Parabéns, amigo Luiz, obrigado pela parceria, pelo comprometimento, pelo patrocínio. Olá Luiz, a gosto, muitas emoções. Já chegou a hora? Chegou a hora de conhecermos agora. Vamos sentir a energia da galera aqui. Qual que é a torcida aí? Pá, 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 só um pouquinho. Como é que é o nome? Como é que é? Pato Como é que é? Churada Como é que é? Churada Vocês? Churada Vocês pediram em nossa fedemos, Scott System, que a Autogênica�za foi apresenta à rainha de Nussemy17, o Israel. Transcrição e Legendas Pedro R. Vem com a Rainha Segura-me de Deus. Pode vir aqui no centro do favor. A sua policia foi grande. Eu sei que neste momento é noção da manhã grande. O microfone é seu. Agradece. Fale-se neste momento. A sua policia é a presença de filha. A sua policia foi grande. 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 E o que o microfone é seu. A sua policia foi grande. Eu quero fazer um somolé. Vamos aqui. Oficialmente agora com a entrega da faixa. Você é somolé. E o que vai ser a entrega da faixa? É a Rainha Eita 2016. Daís Diragasti. E com o ator. E a sala de palmas da galera. Recebendo a faixa de rainha. do Rodeio de Salões 2017, a gente vai fazer também a entrega de grandes planeações para a nossa rainha, quero chamar aqui para fazer parte desta entrega, quero chamar aqui para fazer parte desta entrega, quero chamar entre outros, eu quero chamar para fazer parte e entregar o quê? Quero, para entregar o quê? Quero convidar a doutora Nazaré, a nossa vice-prefeita que vai fazer a entrega do quê? A rainha, a rainha do Rodeio, a rainha do Rodeio, o Rodeio do Rodeio de Salões 2017, gostaria de convidar mais uma vez a grande empresa que vem fazendo a diferença também na vida das pessoas, quero convidar para quem com certeza faz os intercâmbios, a rainha do Rodeio, a rainha do Rodeio, a rainha do Rodeio, a rainha do Rodeio, a nossa rainha do Rodeio, com a SIDA de palmas de todos! Aplausos Eu também, para fazer a entrega também de um super prêmio, nós convidamos, ela que veio, especialmente, a Cacó Barabaense, vai fazer a entrega para as nossas meninas e os nossos meninos. Para a rainha, primeiramente, quero convidar a que veio de Curitiba para fazer a entrega. Renata Carvalho, diretora de mate da empresa Force Cosméticos, diretamente de Curitiba, com sempre em nossa capital do rodeio. Os nossos aplausos! Para a entrega também, para o pequeno Valorio Carvalho Rodrigo, um super presente da Force Cosméticos, Force Internacional, aqui, Renata que veio, representando esta grande, procintuada empresa brasileira, Tocando os seus produtos, para muitos e muitos países. Para, também, a primeira dama, para a entrega também, dos presentes da Florence, para a primeira princesa, e também para a primeira tacuã, o primeiro tacuã, o nosso Brasil. Segundo tacuã.